Ao invés de uso de medicamentos e internação, conversa e entendimento são usados para superar a dependência das drogas, principalmente a do crack. A terapia familiar, baseada no diálogo, é oferecida gratuitamente pelo curso de psicologia da UPF e atende mães, pais e filhos que sofrem os efeitos do consumo de substâncias ilegais. Para obter informações que ajudem no tratamento, várias técnicas são aplicadas e o resultado de cada sessão de terapia é analisado por este grupo de pesquisa. A gente percebe que muitos começam por curiosidade, muitos adolescentes usam drogas por curiosidade, nem todos se tornam dependentes. Aqueles que estão dependentes, a gente vê que tem alguma coisa na família que ele gostaria de mudar. E através dessa crise da família que a gente consegue encontrar soluções para os problemas. Então a gente vê que o uso de drogas, na verdade, não é uma doença, não é como doença, mas como um sintoma, como uma mensagem que o jovem dá à família e alguma coisa não está bem. A análise dos resultados é feita há oito anos por professores e alunos da UPF. A partir desses encontros, relatórios são produzidos e permitem entender o contexto familiar de toda a região. O que nós e nossas famílias, principalmente, são dificuldades de comunicação, eles quase não conversam. Parece que há um bloqueio na comunicação familiar, principalmente com o adolescente. Na maioria das vezes, entre o pai e o adolescente. Temos um pai muito ativo, muito ligado, voltado ao trabalho. Então ele se torna muitas vezes ausente da relação afetiva familiar. Não que ele seja um mau pai, ele é um muito bom pai, mas é um pai mais provedor do que um pai afetivo. E muitas vezes na adolescência ele vai precisar da presença desse pai, que vai dar para ele, então, a lei, a ordem. E esse pai não está presente quando o filho mais necessita dele. A droga, na verdade, ela se situa, como foi dito, como um sintoma de algo sistêmico, algo que tem a ver com um sistema maior, o que muitas vezes as pessoas não têm, digamos, a visão de perceber. Neste tempo de pesquisa, mais de 70 famílias foram atendidas pela terapia familiar oferecida no Centro de Psicologia Aplicada da UPF. E os resultados mostram que o tratamento pode ser uma alternativa rápida e eficaz na luta contra a dependência química. A gente percebe muito, assim, a mudança de haver mais diálogo nas famílias. As famílias que chegam aqui, muitas vezes não conversam. Tem, às vezes, segredos, são contados aqui, porque a família realmente não tem esse momento de conversar. E conversando, as coisas vão se resolvendo, a gente percebe muito essa mudança na família. Obrigado. Obrigado.